Olá. Boa tarde, senhor. Papai? Sim. O senhor é o meu papai? Suponho que sim, não é? E por que está disfarçado? Não, eu não estou disfarçado. Também tenho o direito de estrear uma roupa nova de vez em quando. Sim. E com que dinheiro o senhor comprou esse terno? Com que dinheiro? Bom, minha filha, você sabe que às vezes temos que sacrificar algumas coisas para conseguir outras. E desta vez eu tive que sacrificar o aluguel do senhor Barriga. Não, 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 não. Não me faça. Vou chamar minha mãe. Minha mãe! Tesouro, o que você tem? Como? O que eu tenho? Ele quer me bater com a vassoura. Ai, tinha que ser. E onde é que está esse velho sem vergonha? Ah, se eu pego, ele vai ver só uma coisa. Se a senhora... Com licença. Está se disfarçando para evitar o castigo, não é mesmo? Não, senhora. Acontece que eu... Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Cintalha, Cintalha! Fui! 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 Tchau, tchau.